Eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Se você olhar deu pra viver, e você quer vender, mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir, te faz perguntar as loucas, em forma não baseada Deixa aberta a mão, se prima por favor, fica com mais uma vez, que uma parte dá um trato Se entrega e vem sem medo, com a minha, hoje tu se é pra lá na roda da barinha Não vai pra as amigas, tá boa, ele rola no bebê, sacanagem é noite Se entrega e vem sem medo, com a minha, hoje tu se é pra lá na roda da barinha Não vai pra as amigas, tá boa, ele rola no bebê, sacanagem é noite Sacanagem é noite Se o mundo se dera, tá acontecendo no teu pau Desce no pau, desce no pau A hora que só tem que ir agora pra ficar legal Desce no pau, desce no pau Olha eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Não vai pra as amigas, tá boa, ele rola no bebê, sacanagem é noite O pensamento me condena, é o cara que te faz sorrir Te faz perguntar e vem sem medo, com a minha, hoje tu se é pra lá na roda da barinha Não vai pra as amigas, tá boa, ele rola no bebê, sacanagem é noite Não vai pra as amigas, tá boa, ele rola no bebê, sacanagem é noite Se o mundo se dera, tá acontecendo no teu pau Desce no pau, desce no pau A hora que só tem que ir agora pra ficar legal Desce no pau, desce no pau G.G.P.D. vai passar G.G.P.D. vai passar